Oi pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, nossa última semana de viagem. Estamos aqui ainda no Mato Grosso do Sul, voltando para casa. Na verdade, eu já estou algumas cidades à frente, mas esqueci de abrir o vídeo, esqueci de abrir o vídeo. Ontem, nós cantamos em Itaporã. Gente, aqui, não dá para falar muito, porque eu mesma não vou me atrapalhar no vídeo do YouTube. Mas, quando nós viemos aqui em 2021, tem exatamente, ontem, fez exatamente 4 anos que a gente veio, bem no meio da pandemia. E eu lembro que o Kleber foi num restaurante que, talvez, consiga jantar hoje. Ele vai cantar. O Kleber lembra o tal nome, é o restaurante da Gigi. E ele pegou o Mametex, mas a gente teve que parcelar antes do culto e marcar a hora para pegar, senão ele, no caso, ia ficar sem janta. E a gente estava dormindo em Dourados, e daí a minha janta estava lá. E por que a gente não está em Dourados dessa vez? Porque eles tributaram o valor do hotel. Porque o Zóio é grande e está tendo festa no Expo. E daí, eles colam mais caro. Eles estão lá na Caradura. Nessa época, eu pensei mais caro, porque a procura... Ai, gente. Ai, a gente ficou aqui. E não é que esfriou? Esfriou ou esfriou? Eu estou esperando o Kleber voltar da Gigi. Olha a porta. O Kleber voltar com a comida. E daí, eu vou lá embaixo, esquentar o meu pandeco, que eu trouxe do almoço. E vou voltar aqui, botar uma meia. E deu blusa, gente. Pela primeira vez na viagem, então, eu estou com uma blusa. Ainda bem que eu trouxe. E agora, já estamos aqui em Glória de Dourados. Não vamos cantar aqui. Estivemos aqui no vídeo da semana passada. Mas, voltamos hoje mesmo sem cantar aqui, porque o hotelzinho nos cativou. Então, voltamos para cá. Vamos cantar numa cidade bem pertinho daqui, mais tarde. Mas, decidimos ficar aqui até, porque já é caminho para continuar a viagem amanhã, que a viagem vai ser um pouquinho mais longa. Depois de ontem à noite, continuamos com a temperatura um pouquinho mais baixa. Não está o frio que estava ontem, mas aqui venta. Sabe? O Mato Grosso do Sul é um estado ventoso. Então, dá a sensação de que está mais friozinho. Nós estamos com 20 graus, mas parece que é uns 17, sabe? Porque venta bastante. Então, agora, eu vou almoçar. Trouxe duas saladas do Sambuim para almoçar e jantar. E tem alguém me chamando. Tem que ver o que é. Vou almoçar. O Kleber já almoçou no caminho. E vamos dar uma descansada agora à tarde. Eu tenho que editar vídeo. Tenho. Tenho o quê? Tenho o quê? Tenho que fazer algumas coisas no computador. Então, acho que dormir, eu acho. Que dormir, eu não vou. Mas vou trabalhar na cama. Sete anos depois. Cá estamos nós em Deodápolis. Essa igreja que já viemos. Talvez umas três vezes. Mas a última vez faz aí sete anos. Bastante tempo. Como é que esfriou, gente? Mesmo agora, tá o quê? Quantos graus? Dezoito. Agora eu enxergo meu próprio relógio. Dezoito graus. Dezoito. Mas tava entendinho. De um pouco que tava mais gelado. Porque tava tentando mais. Tava. De um pouco que tava mais gelado. Não estitalizou que mais suportava. Consegui, gente, editar vídeo. Consegui fazer algumas coisas hoje à tarde. Não. Tratou de hoje? Não. Hoje não. Talvez. Amanhã? Não. Amanhã? Precisa de internet, é. Talvez eu coloque na quinta desse vídeo. Mas estamos aí no caminho de volta pra casa. Eu achava que não fosse usar minhas blusas. Mas estamos usando. Amanhã eu vou usar até minha jaqueta. Durante o dia. Pra poder viajar. E eu vou parar de falar aqui. Senão, realmente, a minha música vai me atrapalhar. Pois é, gente, voltamos pra São Paulo rapidamente. Só por uma questão de logística mesmo. Ainda vou cantar no Mato Grosso Sul, hoje. Mas os preços dos hotéis são absurdos. Na região que eu vou cantar hoje. Então, passamos a ponte. Voltamos pra São Paulo pra dormir. Aqui em Presidente. Qual? Venceslau. Aqui é um complexo de posto e hotel. Almoçamos no Décio. Tem algumas turnês, algumas viagens. Que a gente almoça bastante no Décio. Normalmente, Goiás, Tocantins. A gente almoça bastante. Triângulo Mineiro. Tem bastante Décio. E a comida é sempre maravilhosa. Tanto é que já peguei o Mamitex pra janta. Porque o almoço eles param de servir às duas e meia. E daí eles têm prato feito também. Mas o almoço tava muito gostoso. Aí eu quis garantir. E daí já ficamos nesse quarto. Que a moça carinhosamente arrumou rapidinho pra gente. Porque a gente chegou até um pouquinho antes de abrir a diária. Olha que tamanho maravilhoso. Olha o Clebinho. Que tamanho maravilhoso o quarto. Porque tem quarto que é... Isso aqui acabou o quarto, né? Olha o tamanho da cama. Dá pra gente... Tomadas dos dois lados. E temos o fregobar. Bastante lugar pra abrir a mala. Não vim ainda olhar. O banheiro, tudo bom? Bom? Chuveirão. Forte. Espação, gente. E amanhã nessa camona enorme a gente vai ficar até... Porque hoje a gente teve que acordar às cinco e meia. O Cleber acordou às seis. Eu acordei às cinco e meia. Porque às seis... Eu já fui tomar café da manhã. Às seis e meia a gente já tava na estrada. Que estrada foi longo, gente. Das seis e meia até meio-dia. Seis e meia do Mato Grosso do Sul. Pra meio-dia da cá. Da cá. De cá. Então, é viagem longa. Mas vale a pena. Já estamos almoçados. Agora é descansar pra mais tarde cantar. Voltamos pro Mato Grosso do Sul. Pra Bataguaçu. Pro culto de hoje. Que, pelo menos, eles seguem o horário de Brasília. Então, a nossa cabeça não fica muito confusa. Mas meu relógio, assim como o celular, ele atualiza automaticamente. Então, aqui... Já estamos às cinco e quarenta e seis. Mas são seis e quarenta e seis. O culto começa às sete e meia. E... Já chegamos com a noção. Chegamos com o Torre do Sul Maravilhoso. Vocês viram, né? E a hora que a gente tava quase chegando, o Kleber viu que a luz tinha... O farol tinha queimado. Mas, graças a Deus, tinha um servondoso ainda aberto. Um alto elétrico aberto. E o Kleber trocou lá rapidinho. E já estamos aqui na igreja de mostrar como a igreja tá bonita. Vamos passar o som. A igreja como tá bonita. E aqui, assim como a Mambaio do vírus passado, a gente veio em 2010. Faz muito tempo. Eu vivi como esperaste, eu não vi, sou bem que capaz, mas o dia, em um gentil, uma casa, eu vivi. Bom dia, meu povo. E como que a gente acostuma com isso? Com esses horários malucos? Como eu tava comentando com vocês. Vamos tentar comentar com o Kleber. A gente ficou uma semana com o horário do Mato Grosso do Sul. Aí ontem vim pra cá, as praias de São Paulo. O culto é no horário de Brasília. Mas como a gente atravessou a ponte, é longe da morada do Mato Grosso do Sul. Hoje a gente volta no Mato Grosso do Sul, pro nosso último culto lá. Hospedados lá, dessa vez. E daí a igreja, apesar de ser também na divisa, tem horário a sair o horário do Mato Grosso do Sul. Que é o certo, né, com a minha cabeça. Mas aí a gente volta pro horário de lá. E o culto é sete horas do horário de lá. Isso é, oito horas do horário da cinta. Então a nossa cabeça tem confusão, tem jeito. Mas na sexta, na sexta a gente volta definitivamente pro nosso horário. E daí é só a apresentação do sábado mesmo. Tô deixando o Kleber dormir bem. Porque ontem foi muito puxado. E a gente foi de metade, de metade. Como o restaurante aqui tem o Bécio aqui do lado, a gente já vai almoçar. E provavelmente eu já vou levar minha janta. Pra então não ter que procurar nada lá. Daí a gente já vai almoçado, pronto pra descansar. A única coisa que a gente faz. E agora eu vou, enquanto eu tava com um café amanhã, ele tava deixando carregar, subir o vídeo pro YouTube. Um dos vídeos no canal. E daí, não é ainda da viagem. É um dos resumos mensais. Nossa, tem tanta coisa pra fazer que o canal ficou atrasado mesmo. Como eu comentei com vocês, da outra vez que nós viemos aqui, em maio. Também era maio. De 15 de maio. Vocês podem ver que eu gosto de vir aqui em maio, né? É um padrão. Mas de 2019 viemos em maio de 2019. Depois, maio de 2021. Por que vocês acham que eu sempre escolho esse mês? Não é por causa do meu aniversário, tá? Só uma dica, mas tem um motivo. Viemos na catapultura. Da outra vez. E agora estamos conhecendo. Enfim, a Igreja Vinícius aqui de Brasilândia. O culto aqui. 7 horas MS, como eu falei. E amanhã a gente vai pra São Paulo pra ficar. E daí a cabeça desconfusa. Porque, nossa, essa mudança de horário, a cabeça fica meio maluca. Agora são 7 horas MS e o culto vai começar. Eu sei que ele vai entender Hoje, sexta-feira. Penúltimo dia de viagem. Hoje. Já estamos em São Paulo. Sempre no estado de São Paulo. Em Arasatuba. E só viemos Fazer uma escala. Só viemos dormir. Porque amanhã a gente vai cantar na última igreja. E a gente queria matar muitos coelhos em uma cajadada só. É cajadada? E daí a gente veio dormir na casa do Pastor Elza, da Eminha, do Henrique. Pra matar a saudade, que a gente viu eles há um ano. Já tinha ele. É, né? Em maio do ano passado. Logo depois do meu aniversário. Exatamente um ano. E amanhã a gente segue pra 80 quilômetros pra frente. Estamos com 36 graus. E nós viemos tomar uma aguinha. Não é verdade. Que calor, gente. Que calor. Agora estamos indo pra lá. Vou sumir. Porque hoje a gente vai adormecer. Vai ficar de trololó com amigos e tal. E amanhã, então, eu mostro essa igreja. Que já recebeu a gente algumas vezes. Mas faz muito, muito, muito tempo que a gente não volta. Bom sábado, gente. Estamos aqui na igreja de promissão. Pra nossa... Ai, quase caiu. Pro nosso último porto. Eu tô toda desarrumada. Pro nosso último porto dessa viagem. Aqui que é uma igreja que viemos duas vezes. Uma vez em 2008 e uma vez em 2010. E depois nunca mais voltando, não sei porquê. Saímos cedinho ali da casa do Pastor Elzio. E... Nossa, foi tão bom. Colocar um papo no dia. Conversamos muito sobre a Timmy. Sobre o meu vô. Sobre a família deles também. Vamos dormir cedo, que é uma coisa que a gente não tá... Não consegue fazer nem em viagem, no turnê. Mas passamos ali. Ótimas tardes, digamos que é quatro horas. Umas dezesseis horas com eles. Quatorze horas com eles. Com o Pastor Elzio, com a Aninha, com o Henriquinho. Dormimos no quarto do Henrique. Um ar-condicionado gelado. E agora estamos aqui na igreja. Já vi que teremos junto a panela. As cadeiras, só falta a comelança chegar. Vamos passar o céu por aqui com eles. Eu tô aqui com uma chave esquisitíssima. Pra abrir o banheiro. Abriu o nosso. E já vou... Ah, o masculino já tá aberto. Agora vou passar o som. Ver qual música que o Kleber quer que eu cante. No final do culto. E é isso. Último culto. Último dia, último culto. E último dia de viagem. Hoje à noite a gente vai pra casa. Ali também está teu coração. Se aqui na terra não me esconder. Então, da outra vez que a gente foi pra promissão, em 2010, nós ficamos na casa do delegado Arthur e da advogada Andréia. É um domingo à noite, ficamos na casa deles. Depois a gente foi comer uma pizza. A gente dormiu, passou a noite? Dormiu. Dormiu, passou a noite e tal. Aí, hoje, fomos, depois do almoço, depois do junta, fomos descansar na casa deles. Por quê? Agora a gente já tá voltando pra casa. Então, esse soninho de agora faz diferença, né? Aí fomos descansar. Mas, eis que... Aqui virou tipo uma viola, né? Olha. Eis que o delegado virou o prefeito da cidade. Nós voltamos lá na casa da Andréia. Um do... Aqui. Aí descansamos. Fizemos a programação da tarde. E agora estamos em Mauru, no Alameda. No Alameda, cansados. Aquilo dia foi puxado. Foi muito louco, mas foi puxado. Viemos jantar e correr pra casa. Poderíamos... A gente tá roubando, tá? Poderia. Poderíamos ir direto pra casa e jantar lá? Poderíamos. Mas tem duas coisas. A gente tá com fome. Afinal, já são 15 horas de volta. A gente vai chegar muito cansado. Tem carro todo pra descarregar. É diferente de voltar de um culto aleatório e voltar pra casa, né? A gente tem tudo pra descarregar. Ia dar muita preguiça de descarregar o carro depois. Então, já estamos comendo. Cheio. 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 Minimível. Botar, botar. Olha o barulho. Meia-noite, gente. Já tô carregando o elevador. Chegamos uma hora antes do que pensávamos que íamos chegar. E significa uma hora a mais de sono. Amanhã temos um monte. Eu vou fazer um monte, um monte. Então, vai ter... Hoje é dia 19? Hoje é domingo já. Tem muita coisa pra acontecer nesse mês ainda. Então, teremos resumo de maio, sim, senhor. E você vai acompanhar a partir de agora. A partir de amanhã cedo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa última semana de viagem. Da semana toda. Foi uma bênção. Ficamos muito, muito felizes com todos os cultos cumpridos. E revisitar muitas das igrejas. A gente se vê amanhã. Pra vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.